Luna? Artemisa? Sim? Eu aprisionei-os. Mas se os tivesse destruído, eu destruiria a serenidade e os outros também. Agora estão todos dentro do cristal prateado. E tenho de os mandar para um novo tour na terra. Rainha Serenidade. E o pior de tudo é que nenhum deles vai se lembrar de nada deste tempo, deste lugar. Nada. E eu nunca voltarei a ver a minha doce filha outra vez. Nem a vocês. Mas esta é a única maneira de vocês todos continuarem vivos. Eu ainda tenho algum poder para vos mandar tudo o que precisarem no futuro para a terra. A serenidade e as raparigas vão precisar da vossa ajuda, sem tal de alguma vez se libertar. Sim. Vocês todos irão renascer na terra sem qualquer memória do Reino da Lua. Mas as forças do mal vão tentar retirar o que aconteceu e vocês os dois já sabem o que fazer. Agora adeus a todos. E boa sorte. Adeus serenidade. Tu estarás para sempre no meu coração. Tu estarás para sempre no meu coração. Nos encontraremos de novo. Que bonita! Tchau! 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 Tchau!